Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma das gigantes global bookmaker, e a dica do Amit é bem simples. Se inscreve na 1xBet, faz seu depósito, coloca o cupom promocional AMIT1914 e obtém a dobra do seu depósito. Sempre lembrando, a dobra é apenas no primeiro depósito e até 200 dólares. 1xBet. Fala galera do Amit1914, eu sou Bruneira, e o vídeo é pra falar de dois atacantes que já passaram por aqui e podem retornar em breve. Mas antes, peça o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque é a melhor forma de você ajudar o Amit, certo? E ó, sem enrolação, atacante Dudu emprestado pro time do Qatar lá, o Aduhai, tem agora o prazo do dia 15. Esse sábado agora, né, é o prazo final pro time do Qatar se posicionar, se vai comprar o Dudu em definitivo ou se não. E aí ele retornaria após o fim do empréstimo ali no final de junho. Então, vamos saber aí, a expectativa é muito grande. Teve algumas notícias hoje, né, até na Jovem Pan, o Vampir tá falando que já tinha informações que o Dudu parece que já alugou uma casa em Alphaville, que já estaria retornando. Outros jornalistas também levando essa informação, né, então parece que esquentou aí uma provável volta do Dudu. Mas agora dia 15 é o dia final, é o dia D, né, que muita gente tá chamando pra gente saber se o Dudu voltará ao Palmeiras ou se ele vai ficar jogando no time do Aldo Raia. E até agora o clube do Qatar não se posicionou e isso leva muito a crer, né, que talvez ele não fique por lá e retorne ao Verdão aí. Seria um baita de um reforço, né. Muita gente quer, imagina o Dudu jogando no time do Abel, seria espetacular. Queria saber sua opinião, o que você acha que vai acontecer, qual que é o seu palpite, né. Deixa aí nos comentários aí pra gente bater um papo. E o outro atacante, né, que tá emprestado, também tem contrato até julho com o Júnior Barranquilha, é o Borja, né, que ontem fez gol jogando contra o River Plate. Tá em excelente fase, cara, parece outro jogador. O Borja na Colômbia é outro jogador, não tem nada a ver com aquele Borja que jogou no Palmeiras. Então também pode estar retornando agora em breve, né. Saiu agora uma notícia, agora há pouco, uma notícia que o Palmeiras começa a enxergar com bons olhos algo novo, né. Era uma informação nova que saiu no GE. Até então o Palmeiras sempre enxergou o Borja como um cara pra ficar emprestado ou ser vendido. Então agora já começa a mudar, até pela fase dele é espetacular, cara. Todo jogo quase ele faz gol, tem uma média excelente na Libertadores, tá muito bem. Pode retornar. Queria saber também sua opinião, se você é a favor do retorno do Borja, se você acha que não, já deu o que tinha que dar aqui. Afinal ele é um ativo do clube, é a contratação mais cara da nossa história. O que você acha? Você acha que o Borja volta? Será que teremos Borja e Dudu no Palmeiras no segundo semestre? Então vamos aguardar aí. Queria saber muito mesmo a sua opinião. Deixa aí no comentário desse vídeo, certo galera? Essas são as duas informações. Amanhã tem estar na mesa, amanhã tem pré-jogo do Amite, tem pós-jogo. Então tem muito conteúdo pra vocês. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.